Aí, escuta essa, eu tô olhando as camerazinhas, né, bonitinha e tal, aí eu participei de um documentário, de um Ed Lincoln, né, nem sei se o documentário saiu, a família, na verdade, foi um músico dos anos 50, parará, que tinha um som e eu peguei e sampliei a música do Coroa lá e tal, e botei numa das músicas minha que deu merda, deu processo, o cara lá, mas aí vieram esse, como é que você conheceu o Ed Lincoln? E aí, contando a história, eu vi uma câmera de cinema, eu falei, pô, cara, sou doido pra fazer uns clipes, mano, sabe, tô com um bondezinho aí também, um bonde da Estronda, queria fazer uns clipes com um moleque, sei lá, pô, mano, vê isso aqui, aí o cara mostrou, aí era aquela T2I da Canon, sabe? Ah, tô ligado, tô ligado. Tinha acabado de sair, aí eu falei, pô, vou comprar essa porra, comprei, mano, a porra, na hora, né, o caralho, não comprei só a campo, né, as lentezinhas, as cinquentinhas, fichais, sei lá, pateu, ah, pode crer. É, porra, não sei onde eu tava com a cabeça, eu falei, cara, falei, vamos ali, vamos ali, no aterro do Flamengo, gravar, sabe, que aí tem um pão de açúcar imprimindo, bonito, aí eu tô lá com a câmera, né, o Léo e o Diego, tudo erótico, depois, pô, vamos pegar o Cata, depois, o caralho, vamos filmar, filmar, e perdeu o maluco, levar a câmera. Caralho! Aí, assim, tá ligado que ali é o aterro, né, então tem várias pedras ali, que, né, se tu olhar ali, assim, tem várias pedras, vai pras pedras, vai pras pedras, todo mundo não olha pra trás, não. Caralho! Três menorzinhos, mano, pequenininhos. Caralho! Três, eu tinha 13, 14, eu falei, ah, o Léo, assim, o Léo já tava fortinho, né, nessa época, ele tava começando a ficar fortinho ali, não tava ainda como tá agora, né, o Arnucho de Negra, mas ele já tava começando na arbolinha ali, já tava começando. Tinha um bracinho. Nas rejeçãozinhas, aí, caralho, mano, aí botaram a gente pras pedras, a gente quase na água, assim, falei, caralho, botando, desce, 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 ó, dá o relógio, dá o relógio, eu dei meu relógio, falei, caralho, o relógio também. Aí, mano, me dá só, não olha pra mim, não, porra, me dá só, eu tinha filmado, queria só o cartão, mano, de memória aí, porra nenhuma, me dá a carteira. Aí, pô, pegando o moleque de todo, falei, boyzinho, né, pô, pegando as peças do moleque, a camisa também, pô, falei, caralho, o moleque pegou de tudo, roubaram a gente. Caralho! Que merda! Rio de Janeiro, né, meu parceiro? Aí, eu fui, comprei novamente a câmera, no outro dia, fiquei, putz, falei, vamos gravar essa porra, aí, fizemos direitinho, aí, alugamos uma casa. Entendi. E aí, com segurança, e aí, gravamos o clipe, o Mansão, o Tuggestone, que a galera conhece. Cara, tu se foi assaltado, os molequinhos, que merda, que rolê. Três malucos, mano. É o Rio de Janeiro também. Não, e eu tava vendo essa porra agora e rindo pra caralho, filha da porra. Se tiver vivo, tem isso, não tem, não tem. Se tiver vivo, o moleque, sabe, o moleque tava com a camisa de escola, mano, tranquilão, sabe? Passa batido, pô, escola, sabe? É, você vai lá, um moleque normal da rua. É, normal, tava assim. Com umas peças, e era peça mesmo. Mano, se era verdade, eu não sei, isso aí que ela, pistola maluco, botou, mano, falei, o quê? Tá maluco, né, nem o nem... Aí que merda, né, mano?